Fala que Jesus é o rei da glória, aleluia A Bíblia falou, levantar em porta em vossas cabeças, pois declarar o rei da glória Mas quem é esse rei da glória? Ele declarava Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei da glória? Levante que você vem com essa declaração, aleluia Oh, 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 oh Senhor, o rei da glória, o rei da glória, o rei da glória, o rei da glória O rei da glória, o rei da glória, o rei da glória Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Senhor, o rei da glória? O rei da glória, 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 o rei da glória Eu sou desmãe Eu vou um praz Eu sou da sua espécie Quo eu sei dar a corria Eu vou achar que você sente Eu te quero um prazer 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 Jesus, Jesus, eu rei da gloria Jesus, eu rei! Jesus, eu rei da gloria Jesus, eu rei Jesus, eu rei da gloria Ele é o rei Música Fuego na Doria Jesus é o rei da gloria 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL